Major Júnior, boa tarde! Boa tarde, Wallace. Como é que vai? Tudo bem? Oi, irmão. Tudo na paz? Tá aí na capital baiana, né, irmão? Foi a trabalho? É isso. A gente veio aqui pra... Nós viemos aqui pra reunião com o superintendente pra ajustar algumas coisas da unidade que sempre temos que ter essas reuniões para alinharmos, conhecermos as novas determinações do secretário, dos demais órgãos para que as coisas sigam sempre no caminho correto. E fui surpreendido com a informação do falecimento desse interno que, a princípio, pelas investigações preliminares ele deve ter tido uma parada cardíaca alguma coisa nesse sentido porque tem marcas evidentes de agressão mesmo assim foram tomadas todas as providências no sentido do DPT fazer a perícia vai ser apurado o fato, né, que queira ou não queira nós temos que abrir um procedimento apuratório para investigarmos realmente a verdadeira causa morte e realmente o que aconteceu com o interno mas a princípio foi uma coisa natural não tem nenhum vestígio de crime, de homicídio o fato ocorrido por esse interno aconteceu hoje pela madrugada quando ele ainda estava passando mal algum interno que estava com ele percebeu esse movimento chegou a acionar o pessoal que faz parte da segurança lá que agora se chama ainda mais agente penitenciário mas sim a polícia penal então foi chamada a equipe que rapidamente chamou o SAMU, não foi isso? é isso aí, os companheiros de cela dele identificaram que ele estava passando mal deram-se para prestar o socorro chamaram os policiais que prestou o socorro e assim que o SAMU chegou já identificaram o óbito do interno e prontamente os outros procedimentos já foram de imediato acionados que é a comunicação à delegacia e a chegada do DPT para fazer a perícia isso aí já é de prático, normal de ser feito mesmo não tendo nenhum sinal de agressão no corpo da vítima é de prática seguir as investigações e assim também aguardar o laudo que vai atestar a causa da morte do mesmo, né? isso mesmo esse é o procedimento e vamos aguardar para ver para falar com mais precisão porque aparentemente não tem nada mas a gente não sabe até porque não estava lá e também o Alisson, uma coisa interessante ele era muito tranquilo não tinha nenhum tipo de problema não tinha chamado nenhum nunca teve problema de ocorrências com ele nunca nos solicitou para qualquer situação de ameaça de nada então por isso que a gente também chega a ter esse pensamento preliminar com relação à causa morte por qual crime ele cumpria pena na penitenciária? Wallace, no momento eu não estou com a ficha dele aqui mas eu não posso lhe informar com 100% de precisão aí só verificando aqui até pela internet eu posso verificar e lhe informar aqui durante o nosso papo certo e também se possível passar para o ouvinte se o interno era aqui mesmo de Paulo Alfonso ou de outra cidade? enquanto ele está checando eu vou certo o senhor vai checar aí e ao longo do nosso bate-papo o senhor traz a resposta para o ouvinte do Ronda Policial deixando um pouco de lado desse caso da morte desse interno a gente volta a falar sobre ela já já com relação a covid todos internos aí do presídio já foram imunizados com a segunda dose ou ainda não? Major? Sim, na verdade eles foram imunizados já foram imunizados com a vacina que é a dose única a maioria deles e alguns que chegaram depois que já nós estamos fazendo um acompanhamento nós temos hoje em torno de apenas 20 internos que ainda não foram imunizados com a segunda dose até porque a gente depende muito da Secretaria de Saúde Municipal para que o pessoal se desloque até lá para fazer essa imunização porque toda semana nós recebemos presos então fica difícil devido até os trabalhos normais da Secretaria eles estarem lá todas as semanas mas a grande toda a grande maioria dos internos já tomaram a vacina Ok ainda falando sobre a Covid com relação às visitas nesse tempo de pandemia já flexibilizou lá a entrada de parentes como é que estará o acesso ao presídio por parte de famílias? O Alex é o seguinte nós seguimos diretrizes do comitê interinstitucional que é formado pela Secretaria de Saúde pela Justiça pelo Ministério Público pela Secretaria de Segurança Pública pela CEAP que é a Secretaria de Administração Penitenciária e outros órgãos e eles traçam as diretrizes que nós devemos seguir semanalmente existe a reunião e nós temos observado tanto a reunião de diretores quanto a reunião do comitê que é abastecido com essas informações que os diretores de unidades passam graças a Deus nós tivemos apenas 44 casos de Covid com os internos apenas dois foram para o hospital e os demais foram coisas leves que não precisaram nem de internamento bom mas atualmente nós não temos nenhum caso isso foi no passado todos estão livres da Covid graças a Deus com essa nova situação que reiniciou as visitas quinzenalmente que é justamente a janela para nós verificarmos se algum interno compradiu o vírus e nós até o momento não tivemos nenhum caso de contaminação trazida de fora pelos visitantes então acredito que por enquanto as visitas estão sendo quinzenais mas dentro em breve terça-feira que vem agora essa semana nós estamos tendo visitas na quarta e na sexta na terça-feira que vem teremos uma nova reunião e para que traçemos novas diretrizes com relação a volta definitiva e normal das visitas como eram antigamente semanalmente muito bem para quem está chegando agora aqui no ronda policial pela rádio rbn estamos conversando diretamente salvador com o major joi júnior que é diretor do conjunto penal aqui da cidade de paulo afonso major sobre a quantidade de presos no presídio que um tempo atrás aí foi problemas destacados na imprensa não só aqui local mas também a nível de estado como é que está hoje a lotação no presídio está normalizada ou ainda segue superlotado olha o alice nós chegamos a ter devido a uma mudança que houve no provimento porque é isso para explicar para as pessoas entenderem o provimento é a determinação da justiça para que a unidade prisional receba presos das comarcas então nós tínhamos o nosso provimento algumas cidades e depois foi aumentado nós somos responsáveis hoje por paulo afonso gerando abuantas cito do quinto novo triunfo cícero dantas paripiranga abaré choma cururã glória então e nós tivemos no passado um acréscimo de mais algumas comarcas de ribeira do pombal tucana e euclise da cunha que depois devido ao excesso de presos que foi para a unidade foi retirada então nós voltamos para esse número que tem que nós que eu que eu que eu acabei de falar e hoje nós temos apenas 467 apenas não né que são muitos que não deveríamos ter nada ninguém deveria estar preso mas infelizmente tem lá nós temos hoje 468 internos né e a nossa capacidade documental é 410 e então a gente tem um pouquinho um pouquinho a mais do que o número de presos mas as coisas não posso dizer que nós temos uma superpopulação carcerária tem um pouquinho a mais do que o número exato mas é uma coisa que é normal acontecer até porque presos entram saem constantemente e as vezes a gente consegue normalizar mas está uma coisa aceitável que ainda dentro dos padrões realmente que a gente pode dizer realmente normal recentemente teve uma operação na penitenciária que nós aqui chamamos de baculês uma operação em parceria com outros órgãos que teve a apreensão de muitos produtos ilícitos como celulares também enfim coisas que não deveriam estar na penitenciária uma operação bastante aqui elogiada por nós da imprensa esse tipo de operação deve ocorrer mais vezes na penitenciária sim primeiro eu agradecer até realmente o apoio que vocês têm nos dado a todo nosso eu estou aqui reconectando a chamada a chamada acabou pronto diretor a chamada tinha caído voltou pode continuar está ouvindo continua como eu disse agradecer pelo 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 pela 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 perabenização porque a gente é sempre bom a gente trabalhar e ter o nosso trabalho reconhecido e realmente nós conseguimos retirar alguns aparelhos celulares uma quantidade de droga e não é uma coisa que deveria estar na unidade prisional e tem várias formas que entram principalmente o arremesso que eles jogam por cima do muro o pessoal consegue pegar esse material mas a gente sempre vem fazendo e todo mês a gente faz operações com datas inopinadas até porque também a gente procura nesse momento de pandemia a gente tem diminuído um pouco porque para evitar o contato porque queira ou não queira nós temos próximo estamos fora nós andamos mais pelas ruas mesmo precavendo a gente tem um risco maior de contaminação do que os internos então a gente evita de estar muito próximo a eles e quando a gente faz uma operação dessa a gente pega nas coisas na cama nos pertences deles e aí a gente pode até transmitir então a gente tem feito com intensidade menor mas com certeza vamos voltar assim que voltar normal uma intensidade maior de operações há um tempo há um tempo aí atrás tivemos algumas fugas lá no presídio aqui em Paulo Afonso e após as fugas se citaram aqui alguns pontos lá da penitenciária como a questão da estrutura do muro até divulgar algumas imagens nas redes sociais portais e também de uma guarita que estava sem ter o apoio da polícia militar esses pontos aí no presídio citados um tempo lá atrás após aquelas fugas já foram resolvidos ou ainda não? Quase tudo nós já resolvemos os muros a gente já consertou e melhorou a iluminação da unidade e também a parte da guarita de ocupação aí não não depende da gente e é uma coisa que a polícia militar que faz mas eu acredito também um álice que é uma opinião pessoal que esse não foi o fato preponderante para que as fugas acontecessem isso foi um dos fatores existem outros fatores que a gente também tem que levar em conta e tudo isso está sendo apurado para que a gente realmente identifique onde foi a falha para ver se realmente esses fatores que foi colocado como eu acabei de dizer que na minha opinião não foi o fator principal da fuga mas pode ser que tenha sido eu não sei como eu acabei de dizer está sendo apurado para a gente identificar e assim que nós tivermos uma posição mais concreta nós tomarmos agirmos realmente no ponto para que não ocorra novas fugas estamos fazendo várias medidas que em momentos anteriores não foram feitas né que o pessoal até com a intensidade maior de fiscalização das grades das rondas intensificação das rondas nós fizemos isso na parte interna que tem evitado muito tanto é que graças a Deus não tivemos mais casos de fugas né porque a gente está realmente intensificando essas ações ok major Júnior essa quantidade de celulares que vez em outra aparece no presídio nós já debatemos aqui outras vezes com relação a se instalar aí na penitenciária bloqueadores celulares mas tem aquela questão que o presídio fica numa área habitada e que isso iria complicar alguns moradores não só o caso aqui de Paulo Afonso mas de várias penitenciárias no Brasil e recentemente saiu uma resolução que determinou justamente para se evitar celulares nas penitenciárias que se determina o fim de pontos de energia no interior e das proximidades das celas nas penitenciárias e foi dado um prazo para que os presídios atuais e os novos que serão construídos se adequem a essa nova resolução como está a situação aqui em Paulo Afonso do presídio isso é uma coisa muito complicada e logicamente nós vamos como é uma decisão judicial nós vamos ter que nos adequar a ela mas você há de convir que numa cidade como Paulo Afonso onde nós chegamos a ir a 40 graus no verão imaginem vocês esses internos com a cela para 8 internos às vezes em alguns casos algumas com 10 internos e todos sem nenhum ventilador de nenhuma forma o vento natural que passa por uma janela e às vezes Paulo Afonso a gente sabe que não o vento então são coisas que nós temos que estamos realmente preocupados porque nós vamos ter que seguir a determinação judicial mas aí vai para perpassar ou realmente uma conversa e uma decisão para que a gente tome alguma providência nesse sentido mas eu coloquei aqui uma indagação que às vezes as decisões não questionando mas às vezes as decisões elas são tomadas sem olhar especificidades de locais não é? tem locais que são mais frescos que consegue o preso ficar às vezes alguns locais onde tenham unidades onde a população esteja muito além da capacidade da cela como esses presos vão ficar ali dentro então são coisas que a gente vai pegar vamos seguir a determinação lógico é um fato isso é um fato nós vamos ter que seguir as determinações mas a gente tem que pensar não pode ser de imediato a gente tem que fazer algumas adaptações para que o preso que já está naquela situação ali não sofra mais ainda do que o que já está sofrendo é verdade uma outra cobrança também antiga na penitenciária com relação essa questão da visita entrada de familiares tem a questão da visita para a revista nas mulheres não sei se estava suspensa como é que está a situação mas e aí se levantou a questão de se ter o scanner humano esse aparelho já temos hoje no presídio em Paulo Alfonso ou ainda não nós temos nós temos o aparelho bacana por um problema técnico nós não estamos utilizando mas vamos utilizar já está instalado já está tudo pronto inclusive já capacitamos o pessoal para utilização do aparelho mas ainda não está vamos dizer assim 100% está 95% só falta esse 5% para nós começarmos a utilizá-lo mas não está tendo mais revista que chamavam revista vestratória o que facilita muito a entrada de objetos não permitidos na unidade e até ilícitos como droga às vezes a gente fala e as pessoas não acreditam mas muitas mulheres conseguem esconder nos órgãos genitais drogas aparelhos celulares e adentrar a unidade porque o nosso sistema de fiscalização são apenas detectores de metais e às vezes o detector não funciona então não funciona o que eu digo na pessoa não aciona não podemos mais fazer essa revista que era feita anteriormente onde a pessoa até tirava roupa abaixava e às vezes essas coisas caíam ou eram encontradas então realmente é uma coisa que facilita muito infelizmente facilita muito a entrada de objetos não permitidos na unidade mas vamos colocar o escane para funcionar em breve para que possamos evitar tanto o constrangimento quanto essa situação aí de entrada muito bem major para fecharmos estamos devendo aqui uma resposta com relação a morte do detento hoje pela manhã morte natural aparentemente já se conseguiu por qual pena ele estava preso o crime aliás eu não eu sei eu falando aqui com você eu não consegui acessar eu vou assim que eu desligar aqui eu já acesso aqui já ligo novamente e lhe passo aí agora um minuto pronto tá bom então major depois o senhor manda em off em mensagem de texto mesmo a gente passa aqui no ar para atualizar a informação major muito obrigado pela sua participação você está na correria não está nem aqui em Paulo você está na capital acabou de sair de uma reunião a gente entende perfeitamente assim que julgar necessário os microfones da RBN estão à sua disposição para que a gente tenha inclusive detalhes né das últimas ações na PNTC Paulo Alfonso sempre será bem-vindo não só com o Wallace mas com o Fábio Salvador com o Manuel Alves em toda a grade aqui da RBN e FM algo mais que o senhor quer acrescentar para quem está ouvindo a RBN e familiares de presos a gente está acompanhando agora o Ronda Policial fica à vontade o Alisson primeiro eu agradecer a oportunidade que é muito bom a gente ter esse contato com a população às vezes a gente fica dentro dos muros e as pessoas não não sabem o que lá ocorre o que lá acontece até porque os muros são muito altos e as pessoas não conseguem ver mas agradecer a oportunidade da gente passar para as pessoas os acontecimentos as situações mostrar que nós estamos trabalhando e trabalhando bem para a sociedade protegendo a sociedade protegendo as pessoas que utilizam o sistema prisional protegendo também o interno que lá está entendeu e agradecer a oportunidade mais uma vez de falar aqui para vocês e para toda a sua população e dizer também que a unidade está à disposição para qualquer dúvida qualquer indagação qualquer informação que vocês precisem nós estamos à disposição para passá-la com relação aos familiares também e dizer que nós temos o atendimento lá semanalmente de segunda a sexta a qualquer hora durante o dia de oito às dezessete nós atendemos estamos à disposição nem sempre atendemos a solicitação do familiar mas pelo menos ouvimos o que o familiar tem a dizer mas tem o nosso setor de assistência social para também para resolver na minha ausência algumas situações estamos à disposição para qualquer qualquer situação que vocês fizerem aí um grande abraço obrigado pela oportunidade tchau Obrigado.